E aí, tem um juiz aqui pra ajeitar. E aí, tem um juiz aí, tem um juiz aí. Vamos lá. Pegar um no cotovelo do outro. Aqui. Vai. Ajeita isso aí, ajeita isso aí. Vai, queima tudo bem. Queima tudo. Pera aí. Vai. Um, dois, três. E aí, não, pera aí, pera aí. Ajeita isso aí. O que é isso aí? Sem força. Sem força. Vamos relaxar lá. Relaxa, só duro. Vai. Tá fazendo bota, velho? Estou, velho. E tu, velho, tá fazendo bota? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query